Bom dia a todas, boa noite, boa noite pessoal, boa noite pessoal, tá mais animado, tá mais animado. Bom pessoal, é... o nosso clube dos provadores capixabas completa 30 anos de atividade cultural, 30 anos. Nós fomos fundados no dia 1º de julho de 1980, foi a fundação do clube dos provadores capixabas, fizemos a fundação em Vila Velha e começamos a desenvolver as nossas atividades culturais a partir de Vila Velha. E hoje, quando nós completamos 30 anos, a nossa entidade cultural, que tem a sua sede provisória, até hoje conseguimos uma sede definitiva. Mas quem sabe, amanhã ou depois a gente não consegue, não é isso? Tem que lutar, tem que batalhar, tem que lutar pela cultura, não é isso? Isso é que é importante. Não deixar morrer a poesia da troca. Não podemos deixar morrer. Temos que estar na luta, temos que estar lutando. Então são 30 anos de atividades culturais. Nesses 30 anos, nós já realizamos 20 seminários nacionais da troca e 7 congressos brasileiros de poetas provadores. Até 1900, ah, perdão, até 2000, nós realizamos 20 seminários nacionais da troca. Inclusive, em várias cidades do Espírito Santo. Desde Apóstolo Cláudio, Conceição da Barra, Marapari, Anchieta, Domingos Martins, Pinhares, é isso? Ibirassu. Ibirassu, Ibirassu também. Muito bem lembrado. E em várias outras cidades. E depois, quando completou, no ano 2000, nós cansamos, que é dar muito trabalho. Vocês não queiram imaginar como dar trabalho. Principalmente para quem não tem recursos financeiros, sabe? Quem não tem recursos financeiros, dá muito trabalho. Então, nós realizamos os congressos brasileiros de poetas provadores, que não tem uma data certa para ser realizada. A gente realiza à medida que a gente encontra apoio. Muito bem. Então, nesses congressos, o sétimo, Para vocês terem uma ideia, o quinto ou sexto ano foi na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Nós nos deslocamos para lá e realizamos lá. O Clube dos Provadores Capixá fez lá, em Paquetá, no Rio de Janeiro, um evento cultural. Mas isso foi a novidade que nós já realizamos em Salvador, já realizamos em Rondônia. Rondônia, não é isso? E tem uma pessoa aqui que é muito responsável pelo apoio que a gente obteve. Sabe, Cátia? Uma pessoa aqui que eu quero convidar, aqui como uma pessoa que merece a nossa homenagem. Quero convidar aqui o nosso ex-secretário de Educação, secretário de várias secretarias do Estado do Instituto Santo, doutor José Eugênico Vieira, nosso presidente do Estado 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 do Brasil. Eu gostaria de dizer que esse homem que está aqui, doutor José Eugênico Vieira, é responsável pela criação da escola de segundo grau aqui, mesmo que deixe a Pimenta. Foi a nossa luta, né, João Wilson? Nossa luta, lutando e José Eugênico Coelho assinou o ato, assinou o ato. Escola de segundo grau, hoje é ensino médio, né? Ensino médio, né? Na época de segundo grau, não é isso, senhor? Isso aí, muito bem. Quero convidar também o representante do prefeito, o representante da Câmara Municipal da Serra, o nosso vereador, junto no horizonte. Vereador, por favor. Quero convidar também uma pessoa muito importante aqui, para que a gente pudesse realizar o nosso evento. No evento desse ano, a nossa trovadora, Zeni, me ligando em Belo Horizonte, claro, a gente tem que conhecer o congresso, o pessoal está querendo ir e tal, e eu sem saber onde realizar. E graças à doutora Magnolia aqui, doutora Magnolia falou, não, vamos conversar com o nosso presidente da comunidade. E aqui está o homem responsável por ter nos sentidos, Gideão, e aí, por favor. Convidar também, para que participe aqui da mesa, participando aqui conosco, o nosso companheiro, que é presidente da Associação Espírito Santense de Imprensa, e do Sindicato das Empresas de Comunicação do Espírito Santo, doutor José Anjo do Fernandes. Por favor, doutor José Anjo. Aqui, doutor José Anjo. Que chique. Doutor José Anjo, por favor. Convidar aqui a presidenta da Academia Humberto de Campos, de Vila Velha, Academia de Letras, Humberto de Campos de Vila Velha, professora Regina Pinto da Géria. Paulo de Iberto de Campos, representando a Academia Humberto de Campos, não chegou ainda não, né? Vou juntar aqui também, uma representante de Minas Gerais, Zenit Barzlano, falou o palco. Zenit Barzlano, premiada provadora de Carvalho Estorio. Por favor, Zenit, aqui na mesa aqui, o João Paulo, nosso companheiro João Paulo, professor de História, historiador, vai ajudá-lo. Obrigado. Convidar também, para que participem aqui da mesa, o senador da cultura do Rio de Janeiro. Aqui, aqui, aqui. Senador da cultura do Rio de Janeiro, escritor, poeta, Augustinho Rodrigues. Gostaria que as demais autoridades se fizessem aqui presente na mesa. Nesse momento, nós vamos convidar o coral da Asseloa Vital, convidar o maestro Adolfo, para que apresente para nós o canto do hino nacional, pedindo a todos que fiquem de perto, por favor. E, fazendo a sua apresentação também do coral, para a Asseloa Vital. Passar o microfone para o Aécio Adolfo. Pobre, Orkut. Pobre, orkutinha europeia... Se o povo era com braço returbante E o sol da liberdade a expulsivo Brilhoso céu da pátria neste instante Se o Senhor desta igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Em seu senho, ó liberdade Pelo aqui, ó nosso peito, a própria morte Ó vale amado, então atrasa, salve, salve Ao som do mar, a luz do céu profundo O buras, ó Brasil, fora da América Iluminado, só no novo mundo Do que a terra, mas a vida Pelo que os olhos lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida, em seu senho, mais amores Ó pátria amada, em toda casa, salve, salve Brasil, de amor eterno, seja símbolo O lábaro que eu tenho a vermelhado E diga ao verde louco dessa trova Paz, louco, duro e glória do passado A velha da justiça acaba forte, Brasil Aleva Tchau